Fala aí galera! Eu tô de novo na casa do meu primo, por acaso. É, tô na casa do meu primo. E ele tá segurando a câmera, por isso que estão com as duas mãos. Não, é a voz do além. É, a voz do além. Ah, então... Não sei o que a gente vai falar hoje, mas... Eu tô vendo que vocês estão vendo os vídeos, mas não estão dando aquele like. Aquele like gostoso, né? A voz do além gosta de like também. Esse like gostoso. Dá um tiro no like. Então, põe um like, por favor. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Compartilha esse vídeo. Compartilha esse vídeo e os outros dois. Porque... Felipe, a manébra começou. Só a sessão 1715. Aí. Ouviu? Ah. Então, dá like no vídeo. Compartilha esse vídeo e os dois. Porque eu tô me sacrificando muito pra editar esses vídeos e mandar pro YouTube. Ah. Se vocês não sabem, eu gravo no celular. E sabe quanto que tá a memória do... Do aplicativo que eu baixei pra editar vídeo? Seiscentos e vinte e dois megas. Então... Me ajudem aí. A voz do além está aqui. Vocês sabem que ele tá trabalhando duro pra conseguir esse canal. Eu fui começar a editar vídeo cinco horas. Sabe que horas saiu o vídeo? Vocês devem saber, né? Que tá treze horas atrás. Pá e pá. Então... Mas... Mas... Foi duas horas da manhã que saiu esse vídeo. Eu comecei a editar vídeos. Cinco horas. Então... Vocês... Vocês dão like. E aquele vlog que eu falei que ia ter ontem. Não teve. O Felipe... O Felipe integrante nesse canal. Ele... Ele... Não tá gravando vídeo. E faz um dia seguido que ele não tá entrando no Facebook. Então... Eu não tenho como me comunicar com ele. Eu já falei pra ele entrar no Facebook pelo WhatsApp, né? Mas... O idiota não entra. Não. Ele tem tempo pra ver o WhatsApp. Mas não tem tempo de... De ver o Facebook, né? Pá. E o... E o Facebook também é no celular, merda. Então... Então... Ah. Essa semana eu vou tá... Aqui gravando. Na casa do meu primo. Quinta-feira. Eu já vou tá as minhas aulas. Se isso não é uma notícia boa. Mas eu vou continuar gravando. Vou me esforçar pra gravar os vídeos. E... E eu vou começar a gravar num lugar diferente também. Não vou gravar nem na minha casa. Nem na casa do meu primo. Eu vou gravar na escola em que o meu avô trabalha. Então... Vai ser um lugar diferente. Bom, né? Ele é o ar livre, né? Eu... Eu vou ficar lá fora, lá de boa, na lagô. Sabe? Pra nada. Tranquilo que não é esquilo. Pá! Então... Então, eu vou tá gravando em lugares diferentes pra vocês. Se vocês quiserem, eu começo a fazer. Animação! Nossa! Só tô falando... Eu começo a fazer... Eu... 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 Posso bater nele? Desem aí nos comentários. Deixem o like. Posso bater nele? E... E... Então, é... Eu tenho que pedir o YouTube do meu amigo. Que ele também vai fazer um canal. Ele chama Pedro. Ele vai fazer tudo isso que a gente faz também. Gameplays e vlogs. Dá uma olhada no canal dele. É Pedro Simões. Ele já falou que já fez vídeos de Battlefield. 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 É. Essa é a festa mesmo. Não. Vocês já têm entendido, né? Battlefield. 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 Ele também vai tentar fazer vlogs na escola. Ele já tentou fazer um vlog na escola, mas só que... Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim, meu. Deu ruim. Os outros ficaram aparecendo. Depois ficaram assim. Ai, eu não perdi. Eu não permiti você publicar meu rosto, não. Não, porque os caras têm um canal. Um canal. Ele tem que ter autorização, se vocês não sabem. É, tem que ter autorização. Qualquer pessoa tem que ter autorização. Se a pessoa falar, ah, eu tô no vídeo porque eu quero. Aí, tudo bem. Mas aí, ao contrário, vocês podem denunciar se você aparecer num vídeo involuntário. Aí, o canal que te publicou, será banido. Não, publicou seu rosto. Mostrou seu rosto. Será banido por uns tempos. Seis. Seis a... Três a seis meses. É muito. Muito mesmo. E eu espero ter a ajuda de vocês. Quanto tá o vídeo aí? Sete ponto vinte. Ah, então eu só vou falar mais um pouquinho aqui com vocês. Porque, senão... Essa galerada merece. Demora muito pra renderizar vídeo. Vocês devem ver esse vídeo lá pras... Sete horas, oito horas, né? Sim. Já que eu tô gravando três horas no renderizar quatro. Vocês devem ver lá pras dez horas da noite mesmo. Porque demora muito mesmo. Não é bobeira minha, não. Mas demora muito mesmo. Mas eu já vou providenciar um notebook pra eu gravar gameplays com mais facilidade. E também comprar uma câmera. Que aí eu consigo passar os meus vídeos pro computador e renderizar eles lá. Ah, e fica show pra vocês, hein? É isso, amiga. Aí eu gravo, eu zoando, né? Eu gravo eu com os meus amigos. Animação, ô, jogando. Olha o pé. Olha o pé da voz da lei. Então, deixa o seu like. Deixa o seu like. E adiós, galerita. Fala aí, galera. Eu estou, depois desse vídeo aqui, pra pedir aquele like maroto. Então, é pra vocês darem o like. Esse pézinho aqui, ó. Esse pé. Então. É pra vocês darem like. Esse pé dá um joinha. Então, fui, galera. Tchau. 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 Obrigado.